Se você não gosta de algo, mude. Se você não pode mudar isso, mude sua atitude. Você só pode se tornar verdadeiramente realizado em algo que você ama. Tenha coragem suficiente para confiar no amor mais uma vez e sempre mais uma vez. Nunca faça de alguém uma prioridade quando tudo o que você é para eles é uma opção. Aprendi que sempre que decido algo com o coração aberto, geralmente tomo a decisão certa. Tudo o que você quer fazer, se você quer ser ótimo nisso, você tem que amar e ser capaz de fazer sacrifícios por isso. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir. A vida não é medida pelo número de vezes que você expira, mas pelos momentos que tiram seu fôlego. Não há agonia maior do que carregar uma história não contada dentro de você. Se você está sempre tentando ser normal, nunca saberá o quão incrível você pode ser. Você pode não controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não ser reduzido por eles. Nós nos deliciamos com a beleza da borboleta, mas raramente admitimos as mudanças pelas quais ela passou para alcançar essa beleza. Precisamos de muito menos do que achamos que precisamos. Se eu não sou bom comigo mesmo, como posso esperar que alguém seja bom comigo? Sem coragem não podemos praticar com consistência nenhuma outra virtude. Não podemos ser gentis, verdadeiros, misericordiosos, generosos ou honestos. Aprendi que mesmo quando tenho dores, não preciso ser um amargurado. Busque paciência e paixão em quantidades iguais. A paciência sozinha não construirá o templo. Só a paixão destruirá suas paredes. Uma mulher sábia não deseja ser inimiga de ninguém, se uma mulher sábia se recusa a ser vítima de alguém. Se tivermos sorte, uma fantasia solitária pode transformar totalmente um milhão de realidades. O sucesso é gostar de si mesmo, gostar do que você faz e gostar de como você faz. Há um mundo de diferença entre a verdade e os fatos. Os fatos podem obscurecer a verdade. Aprendi que não se deve passar a vida com uma luva de apanhador nas duas mãos. Você precisa ser capaz de jogar algo de volta. Quando alguém lhe mostrar quem é, acredite na primeira vez. Se você achar em seu coração cuidar de outra pessoa, você terá sucesso. Eu me respeito e insisto nisso de todos. E porque eu faço isso, eu respeito a todos também. Determinar a viver a vida com talento e riso. Aprendi que ainda tenho muito a aprender. O quê? O que?